Fala galera do São Paulo News, começando mais um Jornal SPFC dessa quinta-feira. E ah, meu garoto, vamos falar do que? Vamos falar de São Paulo Futebol Clube, como sempre meu garoto, sim! Até porque falta pouco para o São Paulo estrear no Campeonato Paulista, nesse domingão no Estádio do Morumbi. E eu estarei lá no Camarotes dos Ídolos, ah, vamos pegar uma palavrinha do Palinha, do Miller, do Aloysio Chulapa, do Toninho Cereso e muito mais, então aguarda aí, domingão, até depois do jogo, a gente vai ter um papo rápido aqui no canal do São Paulo News. Mas vamos falar de hoje, né, o São Paulo apresentou hoje o Seba Mendes, né, que é o Jenson Mendes, ele não quer ser chamado de Jenson Mendes, então vamos chamar ele de Seba Mendes. E quem apareceu na coletiva? Ah, meu garoto, Alexandre Pato, ah, mas o Pato veio para São Paulo? Não, não, ele mandou um áudio ali, né, a gente vai conferir aqui, eu vou até dar o play aqui, ó. Tá aí, ó, Alexandre Pato, conversando com o Seba Mendes. Tá lá, ó, o Alexandre Pato falando o seguinte, ó, quando eu for a São Paulo, a gente vai se encontrar pra jantar, por quê? Porque o Pato jogava no Orlando City, o Seba Mendes jogava numa outra equipe da Major League Soccer, lá no Atlanta, e aí os dois já se conheciam, ficaram amigos, assim como o Mendes é amigo do Arboleda, obviamente pela seleção equatoriana. Então, Pato aparecendo de alguma forma na coletiva de imprensa hoje, né, da apresentação do Seba Mendes, volante. Vamos ver como é que vai ser aí a escalação do Rogério Ceni pra essa temporada, tá? A princípio, se a gente for falar hoje de uma escalação do São Paulo pra temporada, eu vou até colocar pra vocês aqui, né, uma provável formação do São Paulo pro início dessa temporada, tá bom? Pro início dessa temporada, vou compartilhar a tela aqui pra vocês, ó. Tá aí, ó, essa daqui é uma provável escalação pro início do São Paulo na temporada, no gol Rafael de Zagueiro Arboleda e Ferraresi, tá? Mas existe uma grande possibilidade, né, do Alan Franco ganhar a posição do Ferraresi, tá? O Alan Franco, ele tem mais técnica que o Ferraresi, então há uma possibilidade aí de ocupar essa posição. Lateral direito, a princípio, Rafinha. O Igor Vinicius ainda tá se recuperando de uma lesão. E do lado esquerdo, o Wellington. Como volante, Pablo Maia, tá? Por enquanto titular. O Neves nem chance ainda de ser titular. Já no meio do campo, fazendo aquela função de segundo volante, o Nestor a princípio, tá? O Nestor a princípio. E no meio campo, já mais ofensivo, Luciano. Como se fosse um 10. Não é um 10, por mais que esteja estampado na camisa. No ataque, o Wellington Rato, na parte direita. Pedrinho, na parte esquerda. E o Caleri centralizado como centroavante, tá? Então é mais ou menos hoje uma escalação de São Paulo. O que eu acho que deve acontecer aqui? O Alan Franco deve ganhar a posição do Ferraresi a qualquer momento. E eu acho que o Seba Mendes deve ganhar a posição do Pablo Maia, tá? Ganhando essa posição de primeiro volante, talvez o Pablo Maia fique no lugar do Nestor. Talvez, porque eu sei que o Rogério Senna gosta muito do futebol do Nestor. E tava gostando no final da temporada também do Pablo Maia. Não sei se tem uma troca de Luciano com o Wellington Rato. Ou o Wellington Rato com o Marcos Paulo. Então muita coisa pode acontecer nessa escalação que eu tô mostrando pra vocês. Mas essa foi a escalação que o São Paulo jogou contra o São Bernardo. O jogo treino aí nesses últimos dias. E vamos ver como é que o São Paulo, então, vai enfrentar o Ituano. Provavelmente uma formação muito próxima dessa daí que eu tô mostrando pra vocês. Eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa escalação, né? O que vocês estão achando das contratações do São Paulo? Se o São Paulo com essa escalação aí, talvez seja uma escalação ideal. Com essas peças que a gente comentou de troca e aí por diante. Deixa teu comentário aí. Já dá o seu likezão aqui no vídeo. Segue o canal se você não segue. E vamos com tudo que aqui é de São Paulo quase que todo dia. Lá no Instagram, no Instagram, arroba SPFC. É toda hora, todo instante. E vamos com tudo, meu garoto. Sim! Vou ficando por aqui. Burrinho pra vocês. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Um abraço e até mais.